Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Esse é um momento de oração ao Pai das Misericórdias. E é muito bom rezar junto com você. E é muito bom quando nós rezamos com o Pai, não é? E o Pai, Ele nos escuta, Ele nos abençoa, Ele nos guarda e Ele nos instrui. Esse momento de oração quer ser esse momento de intimidade com Ele, de intimidade com o Pai. Temos a capelinha aqui, onde nós podemos fazer a nossa oração. Lá no nosso quarto, lá no nosso trabalho. Um espaço dedicado aos santos, dedicado também ao Pai. Então, você está convidado também a entrar em contato conosco, adquirir a capela do Pai das Misericórdias, loja.cansaonova.com. Pode ligar, 12346-2600, e se informar e também adquirir a capelinha do Pai das Misericórdias. No verso dela tem a oração que nós fazemos aqui todos os dias, a oração ao Pai das Misericórdias. Se você ainda não sabe de cor, dá para aprender também, porque ela está gravada aqui no verso da capelinha. Este versículo que eu apresentei para você está no livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 13. Interessante que quando nós, padres, atendemos o povo de Deus em confissão, nós rezamos e invocamos exatamente o Pai para o perdão. Nós rezamos assim, Deus, Pai de Misericórdia. Nós rezamos pedindo ao Pai de Misericórdia, ao Pai das Misericórdias, que perdoe os pecadores. E nesse momento de oração, que você dirija a sua oração ao Pai, a Deus, também pedindo perdão. Ele é compassivo, Ele é misericórdia e Ele está me aguardando a pedir essa misericórdia para Ele. Ele está aguardando você a pedir a misericórdia a Ele. Ele está sempre pronto a me perdoar e a te perdoar. Agora, eu preciso ir ao encontro dEle. Você precisa ir ao encontro do sacramento, então, da confissão. Há quanto tempo você não busca a Deus? Há quanto tempo você não busca o perdão de Deus? Então, fica essa dica. Claro que nós já tivemos um tempo forte, que foi o tempo da quaresma, para buscar a confissão. Mas também agora, precisamos buscar a Deus na oração, buscar a Deus também, pedindo o perdão dos nossos pecados. Faça mesmo uma revisão da sua vida. Verifique quais foram os pecados que foram cometidos. Pecados cometidos contra a Deus, o Pai. Pecados cometidos contra o irmão, o próximo. Pecados que você pecou, que você realizou, contra você mesmo, não cuidando de você, não se amando. Se drogando, quem sabe, se prostituindo. É um pecado contra si mesmo. Então, que você possa fazer, que eu possa fazer essa revisão de vida. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Pai e o Filho Pródigo pôde constatar isso. Pai, eu pequei contra o Senhor, contra o céu, contra Ti. Já não sou digno de ser chamado Teu Filho. E Ele fez a experiência com a misericórdia. Com Deus que é Pai e que é compassivo. O que é ser compassivo? É se condoer, é ter compaixão do outro. Deus, Ele é assim. O Pai, Ele é assim. A misericórdia dEle não para nele. A misericórdia do Pai, ela se estende. E cada vez mais, o Pai deseja que nós sejamos extensões, extensão da misericórdia dEle. Mas primeiro, faça essa experiência com a misericórdia. Te convido, há muito tempo não busque o sacramento da confissão, busque o sacramento da confissão. Aí na sua capela, aí na sua paróquia, verifique quais são os dias que são possíveis. E faça uma revisão realmente de vida. Prepare-se para esse momento tão bonito, tão sublime, que é receber o perdão dos pecados. Normalmente, nós nos preparamos, não é? Nós não lembramos, né? Claro. Mas os nossos pais nos prepararam para o batismo. Nos prepararam para a primeira comunhão. Normalmente, se prepara para o matrimônio. Se prepara para o sacramento da ordem. E para o sacramento da penitência. Se prepare também. Faça esse momento de interiorização para buscar a Deus neste sacramento. Ele é compassivo. Ele é misericórdia. Ele perdoa os pecados. Ele me acolhe. Ele te acolhe. Claro, principalmente sacramentalmente, precisamos estar arrependidos dos nossos pecados. E precisamos, ao estarmos arrependidos, nos comprometermos. Eu preciso me comprometer. Você precisa se comprometer a não pecar mais. Hoje eu quero fazer esse propósito. Renovar esse propósito. Senhor, eu não quero pecar mais. Pai, eu não quero pecar mais. Que você faça também esse propósito. Eu não quero pecar mais. Eu quero acertar, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero permanecer na Tua graça. Eu quero permanecer na Tua misericórdia. E ao permanecer na Tua misericórdia, eu quero também ser misericórdia. É esta graça, ó Pai, que nós te pedimos neste momento. Nós queremos experimentar a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua misericórdia. Mas queremos também levar a compaixão, levar a misericórdia aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Não podemos ser hipócritas. Não podemos ser, ó Pai, indiferentes àqueles que estão à nossa volta. O Senhor que é Pai não foi indiferente e me acolheu. E acolheu aquele filho pródigo, aquele filho que gastou tudo, que esbanjou tudo. O Senhor é um Pai também que esbanja tudo, que esbanja misericórdia, que esbanja amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me acolhe, me perdoa, me ama, me dá uma nova chance. Obrigado, Pai, porque o Senhor dá uma nova chance para este filho e para esta filha, que agora acompanha este nosso momento de oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor levanta este filho, ressuscita este filho e esta filha, que estava no pecado e que agora se compromete a não mais estar no pecado, mas estar em santidade. Sim, irmão, irmã, seja santo. É esse o desejo do nosso Pai, que nós sejamos santos, que você seja santo. Você pode bater no seu peito e dizer, eu quero ser santo, eu vou ser santo, vou abandonar o pecado, vou estar na graça de Deus, hoje, amanhã e sempre. Todos os nossos pedidos, nós apresentamos ao Pai das Misericórdias, neste momento. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo, que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos, este Filho que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado, em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Pai Todo-Poderoso te abençoe. Ele é rico em misericórdia. Abençoe também todos os seus pedidos que você apresentou neste momento. Abençoe no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Abençoe no Deus Todo-Poderoso.